Olá pessoal, tudo bem? Que tal um bolinho de feijoada? Petisco criado no Rio de Janeiro chegou à região com o toque caipira, farinha de mandioca na massa e recheio de calabresa, bacon e couve. Ficou muito bom, viu? Você sabia que o pão de queijo já é o segundo produto mais procurado dentro de uma padaria, perdendo apenas para o pão francês? Em Tremibé, uma empresa produz mais de 4 toneladas por dia. E abastece vários estados brasileiros. Olha só esse belo trabalho! Uma artesã de Taubaté utiliza botões vintages para fazer acessórios femininos. O trabalho é pioneiro e vem encantando as clientes com tiárias e presilhas para o cabelo. Ainda falando em artes, um escultor de Taubaté faz lindas obras em um bloco único de madeira, sem emendas, com cola ou pregos. Ele utiliza a motosserra para fazer suas peças. Os acabamentos são feitos apenas com um formão e uma lixadeira. As esculturas são ricas em detalhes e algumas passam de um metro e meio de altura. Você sabia que existe um touro clonado aqui no Brasil? Ele é de uma fazenda de caça-pava, referência na disseminação genética da raça gileiteiro, e já doou mais de 50 mil doses de sêmen. A fazenda também é pioneira na produção do leite A2, mais fácil de digerir. Gostou dessas ideias? Tudo isso e muito mais você acompanha no próximo sábado, às 8 horas da manhã, na TV Bandivale, durante o programa 5W. Depois, você já sabe, fica tudo disponível no nosso canal do YouTube. Já são mais de 35 mil inscritos e 4 milhões e meio de visualizações. Acessa lá você também. A gente se vê no próximo sábado, então. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho